Fala pessoal, acabou que saiu o trailer do novo filme da franquia Missão Impossível que vai se chamar Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 Eu tô bem curioso pra assistir esse trailer com vocês porque é uma franquia que eu gosto bastante Eu assisto desde que eu era bem pequenininho e eu sou simplesmente apaixonado pelo Ethan Hunt e os seus amigos E nesse vídeo nós vamos assistir ao trailer, né, eu vou reagindo com vocês e de vez em quando eu vou parando pra gente fazer algumas observações A franquia Missão Impossível teve início nos cinemas lá em 1996 com o primeiro filme, Missão Impossível que foi um sucesso, arrecadou mais de 400 milhões de dólares e colocou o Tom Cruise em outro patamar Uma coisa que eu gosto dessa franquia é que ao longo dos anos ela foi melhorando, né Você pega aí o primeiro filme lá de 96, ele é completamente diferente do de 2018, né Eu falo, ah, que na minha opinião é um dos melhores filmes de ação que eu já assisti E eu percebo que isso se dá também por conta da evolução do Tom Cruise, né A gente vê que até o terceiro filme, mais ou menos, o Tom Cruise, ele era um badass Ninguém pegava o Ethan Hunt, o cara era invencível E a partir ali do final do terceiro filme, né, que o Ethan se casa com o quarto filme, a gente vê que ele começa a ser uma pessoa mais vulnerável Então a gente começa a temer pela vida dele, a gente fica, meu, esse cara é um ser humano porque antes ele era intocável e agora não, né A gente vê que tem coisas que movem o coração do Ethan Hunt O que é muito bacana, então ali no quarto filme, a gente vai entender o que rolou com a sua ex-esposa, né A gente vai ver uma aproximação dele com os amigos Que aí começou a fechar ali o squad do Ethan, né A gente vai ter o Banging, o Luthor Então eu gostei dessa pegada, eu gostei deles terem feito isso De terem transformado o Ethan num personagem vulnerável Que gosta das pessoas, que se preocupa com as pessoas E a gente vê que essa vulnerabilidade fez com que vários problemas fossem ocasionados No quinto filme e no sexto filme Se você é novo por aqui, se inscreve no canal agora mesmo Que vai ser bem legal ter você por aqui Deixe o seu like no início do vídeo que ajuda bastante a repulsionar o conteúdo Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos analisar e reagir ao trailer de Missão Impossível Nação Secreta, parte 1 Bora colocar o fone de ouvido, né, pra aquela imersão maravilhosa Vamos lá, fez na motinha Uh, paz caiu, hein Uau Impressionante a qualidade tem Opa, opa, calma, tá, vou pausar Eu sei que muita gente não gosta que eu fique pausando, gente Mas é uma reação com análise conforme eu vou vendo, tá Se você quer assistir o trailer de boaça sem nenhum comentário, sem nenhuma pausa, gente Assiste o trailer e depois volta aqui, tá bom Que aí fica uma experiência melhor pra todo mundo Esse personagem aqui já apareceu lá no primeiro filme Tá, ele não foi muito explorado Mas ele apareceu, ele é o Eugene E agora, né, parece que vai ter uma importância pra essa nova história Como eu falei pra vocês, esse filme vai ter alguma coisa do passado do Ethan Que vai vir à tona e ele vai ter que enfrentar E isso vai colocar todo mundo em perigo, né, todo mundo em risco O mundo inteiro E principalmente os seus amigos Não tem uma sinopse oficial ainda nesse filme Então fica um pouco difícil a gente saber o que tá rolando Exatamente Então é o que eu for percebendo aqui Eu vou comentando o que eu tô achando, tá Com relação ao enredo e tudo mais Nossa, o Ethan também, gente Tá belíssimo tudo isso Ah, eu gosto da Ilza Rebecca Ferguson, maravilhosa Eu amo essa personagem, eu shippo muito ela com o Tom Cruise, hein Com o Ethan, na verdade, tá Vamos tentar afastar aí, Gabriel Tom Cruise é uma coisa, Ethan é outra Vamos lá Eu shippo ela com o Ethan Já temos um míssil, uma festa Cara, mais pessoas aí aparecendo É muito, lembra muito Ah, eu gosto da Vanessa Kirby Caramba Gente, muito fofo É muito fofo o Ethan e a Ilza Eu acho que eles têm tudo a ver, né Eles precisam ficar juntos E gosto muito de ver essas pessoas em cena Eles têm uma química tão gostosa que a assistir Porque dá pra perceber que eles se dão muito bem na vida real Parece que o Tom Cruise é um cara super fácil de lidar, né Desde que você não tenha nada contra a cientologia Mas parece que ele é um cara super divertido E você percebe uma aliança entre eles, né O Luthor e o Benji também são personagens que Quase não foram mencionados ali nos primeiros filmes Começaram a ganhar uma importância a partir do terceiro E agora eles são melhores amigos, inseparáveis E isso é bem divertido E como eu falei pra vocês no início do vídeo Isso torna o Ethan uma pessoa vulnerável Porque ele se preocupa com essas pessoas, né Gosto, gosto disso Tá escrito Cara Precisa ter essa cena Gente, o Tom Cruise Olha isso Nossa, cena Alerta de pausa, tá Vou pausar aqui Porque referência classicona Ao primeiro filme Que eles lutam ali no trem, né Primeiro filme O auge da luta É em cima do trem E que legal ver Isso atualizado Pra hoje em dia Como tá bem feito Toma Ah, eles estão juntinhos Impressionante Olha isso Gravidade A gente nunca vê o Tom Cruise O Ethan A gente nunca vê o Ethan Negando uma missão, né Mas essa daqui Você viu que ele falou Eu não aceito Música Música A clássica Cara Uau Que incrível 13 de julho Nos cinemas Gente Vocês já sabem Onde eu estarei Em 13 de julho Tá Eu preciso assistir Esse filme Em IMAX Imagina isso daqui Em IMAX Vai ser um estouro Vai ser um absurdo Bom, o que eu pude reparar aqui, né Realmente Terão coisas do passado Do Ethan Que vão surgir Ele vai ter que lidar Com essa situação, né Mais uma vez O mundo vai ficar em perigo Gostei Tá Gostei muito do trailer Eu achei que Tá com um design De produção Espetacular A cena que o Ethan pula Eu queria até voltar Meu Isso aqui é muito Gente, essa cena aqui é real O Tom Cruise fez isso Tem o making of Dessa cena foi liberado Na internet Cara Ele fez isso Então Olha só É surreal É surreal A qualidade técnica Das produções Do Tom Cruise Em todas que ele aparece Todos os filmes dele Eu gosto muito A direção do Christopher McQuarrie Também é muito assertiva E eu achei que combinou Muito com o Tom Cruise Porque eles já se entenderam Muito bem ali Em Jack Reacher Então eles se deram bem, né E o Christopher também entrou Em Nação Secreta A gente percebe que o filme Ele já traz uma pegada Um pouco mais sombria Os personagens já são Mais vulneráveis Tem toda essa questão Envolvendo a amizade deles Então Que delícia De ver tudo isso daqui Numa potência alta, né Porque tá excelente Tá incrível O trailer tá muito bem produzido Eu imagino o filme Se o trailer tá incrível Eu pagaria pra assistir Esse trailer em IMAX Pra começar aí Eu pagaria pra ver esse trailer Nos cinemas E tô bem motivado Para o filme Depois cabe, né Uma análise mais detalhada De algumas coisas aí Do trailer Porque tem muita informação Que no calor do momento Aqui dessa reação De ir pausando De ir reagindo com vocês Passa despercebido, né E eu amo essa franquia, gente Eu amo falar o que eu acho Um filme espetacular E esse aqui vai seguir Essa pegada De vulnerabilidade Essas cenas que já são Bem coreografadas Bem realistas Porque o Tom Cruise Ele faz as cenas mesmo Ele vai pra cima Ele não é muito fã De tela verde De efeitos especiais, né A equipe do Tom Cruise Sempre usa os efeitos especiais Pra preencher ali O que não é possível fazer De forma segura, né Então a gente viu isso em Top Gun Que aquelas coisas são A maior parte são reais, né Em Top Gun E aqui tá absurdo Tá muito impressionante Eu tô bem curioso E agora eu quero saber Que vocês O que vocês acharam do trailer Vocês pegaram alguma referência aqui O que vocês estão achando Dessa franquia Do rumo da franquia Eu tô curtindo E eu quero saber Se vocês também estão curtindo Eu tô bem curioso Pra saber a opinião de vocês Sobretudo isso daqui Que tá acontecendo E é claro que em julho Nós vamos conferir Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 Já estou curioso Pra parte 2 É melhor nem ficar pensando Senão vai me dar crise de ansiedade Vamos focar aqui na parte 1 Vamos esperar o lançamento Desse filme E aí a gente fala Da parte 2 E das teorias Para a parte 2 Acho que vale até um vídeo Pra vocês De pontos importantes Da franquia Missão Impossível Pra preparar vocês E também pra eu me preparar Para Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam De se inscrever no canal É muito importante A sua inscrição aqui Vou ficar muito feliz De ter você por aqui Não se esqueça De curtir E compartilhar o vídeo Com um amiguinho de vocês Que também gosta Da franquia Missão Impossível Um beijo E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau